Irmãos, quando eu olho pro mundo e paro um minuto para observar Veja que coisa mais linda é da natureza que eu vou te falar Passarinhos voando e brincando, cantando e louvando ao Deus Criador As flores são bem coloridas, exalam perfume transmitindo amor Não é nem preciso te falar quem fez toda esta beleza É o meu Senhor, é o Criador, é o dono da riqueza Ele é a paz, Ele é o amor e não existe igual Ele é o meu Senhor, é o Criador, é o sobrenatural Passarinhos voando e brincando, cantando e louvando ao Deus Criador As flores são bem coloridas, exalam perfume transmitindo amor Passarinhos voando e brincando, cantando e louvando ao Deus Criador As flores são bem coloridas, exalam perfume transmitindo amor Passarinhos voando e brincando, cantando e louvando ao Deus Criador As flores são bem coloridas, exalam perfume transmitindo amor Passarinhos voando e brincando, cantando e louvando ao Deus Criador As flores são bem coloridas, exalam perfume transmitindo amor Não é nem preciso te falar quem fez toda esta beleza É o meu Senhor, é o Criador, é o dono da riqueza Ele é a paz, Ele é o amor e não existe igual Ele é o meu Senhor, é o Criador, é o Criador, é o sobrenatural Não é nem preciso te falar quem fez toda esta beleza É o meu Senhor, é o Criador, é o dono da riqueza Ele é a paz, Ele é a paz, Ele é o amor e não existe igual Ele é o meu Senhor, é o Criador, é o sobrenatural Ele é o meu Senhor, é o Criador, é o Criador, é o dono da riqueza Ele é o Criador, é o Criador, é o sobrenatural Ele é o meu Senhor, é o Criador, é o sobrenatural Ele é o meu Senhor, é o Criador É tão feliz meu coração Pois encontrei o meu Jesus Ele trouxe salvação Tenho prazer em tua luz Eu agora vou meditar Quero viver em oração Me consagrar pra te louvar Ó Senhor Rei Jeová Quando Jesus transforma o coração Acaba o peso e a ilusão É tão gostoso conhecer Jesus É você quem me conduz Quando Jesus transforma o coração Acaba o peso e a ilusão É tão gostoso conhecer Jesus É você quem me conduz Eu agora vou meditar Quero viver em oração Me consagrar pra te louvar Ó Senhor Rei Jeová Quando Jesus transforma o coração Quando Jesus transforma o coração Acaba o peso e a ilusão Acaba o peso e a ilusão É tão gostoso conhecer Jesus É você quem me conduz É você quem me conduz Ele sai de manhã com você Quando você vai trabalhar Quando você vai trabalhar Ele é quem protege as crianças Quando elas vão estudar No entanto, porém É preciso saber Em que lugar está você Entregue a Deus para sempre os caminhos teus A melhor coisa da vida é a vida com Deus A melhor coisa da vida é a vida com Deus Entregue a Deus para sempre os caminhos teus A melhor coisa da vida é a vida com Deus A melhor coisa da vida é a vida com Deus Lá no meio da multidão Lá no meio da multidão Tudo ele sabe, ele vê Porque lê o seu coração No entanto, porém É preciso saber em que lugar está você É preciso saber em que lugar está você Entregue a Deus para sempre os caminhos teus A melhor coisa da vida é a vida com Deus A melhor coisa da vida é a vida com Deus A melhor coisa da vida é a vida com Deus Entregue a Deus para sempre os caminhos teus A melhor coisa da vida é a vida com Deus Entregue a Deus para sempre os caminhos teus A melhor coisa da vida é a vida com Deus Entregue a Deus para sempre os caminhos teus A melhor coisa da vida é a vida com Deus Sua vida, amigo, é um sonho A princípio muito bonito Você canta e sorri toda hora Neste sonho você nunca chora É apenas um sonho seu Você sabe que a realidade Pra você ela não existe Na verdade sua vida é triste Com você você mesmo insiste Que é feliz mas é sonho seu Sonho seu Você deve acordar meu amigo De seus sonhos de ilusões Acordado pra realidade Ter a paz, ser feliz, de verdade Desperta deste sonho seu Sonho seu Sua vida será de alegria Com princípio e fim bonito Acordado pra realidade Com Jesus que é a verdade Realizando este sonho seu Meu amigo, você deve acordar do seu sonho de ilusão Porque na verdade Porque na verdade sua vida é tão vazia Você fala e ninguém te ouve Você canta e não se alegra Você chora mas ninguém te consola Então desperta, desperta para Jesus E viva a realidade Venha ter paz e ser feliz de verdade Eu tenho certeza que assim Você estará realizando este sonho seu Você deve acordar meu amigo De seus sonhos de ilusões Acordado pra realidade Ter a paz, ser feliz, de verdade Desperta deste sonho seu Sonho seu Sua vida será de alegria Com princípio e fim bonito Acordado pra realidade Com Jesus que é a verdade Realizando este sonho seu Sou eu sei Sou eu sei Sou eu sei Sou eu sei Cristo, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar Seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar Que leva o Senhor, rei dos céus e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegar, sossegar Convosco estou para vos salvar Se sossegar Cristo chegou à bonança Em paz eis o céu e o mar O meu coração vive a calma Que não poderá cessar Fica comigo, meu Cristo Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem As ondas atendem ao meu mandar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegar, sossegar Convosco estou para vos salvar Sim, sossegar Sim, sossegar Sim, sossegar Olha, meu Jesus Estou aqui neste lugar Para te entregar O meu tesouro Olha, meu Jesus Estou aqui neste lugar Para te entregar A minha vida Eu sei Eu sei, ó meu Jesus Você sofreu Para me salvar Você chorou Por me amar E caminhou Para me ensinar Por isso, meu Jesus Eu vim aqui Neste lugar Minha gratidão Te entregar Como te amo Olha, meu Jesus Olha, meu Jesus Estou aqui neste lugar Para te entregar O meu tesouro Olha, meu Jesus Estou aqui neste lugar Para te entregar Para te entregar Para te entregar A minha vida Eu sei, ó meu Jesus Você sofreu Para me salvar Você chorou Por me amar E caminhou Para me ensinar Por isso, meu Jesus Por isso, meu Jesus Eu vim aqui Neste lugar Minha gratidão Te entregar Como te amo Eu sei, ó meu Jesus Você sofreu Para me salvar Você chorou Por me amar E caminhou Para me ensinar Por isso, meu Jesus Eu vim aqui Neste lugar Minha gratidão Te entregar Como te amo Tiago Minha gratidão Contemplando Tua grandeza Sei que estás aqui Quando estou em Tua presença Sinto o Teu amor Pelo Teu amor eu sei Que estou seguro em Tuas mãos Tu me fazes mais que vencedor Contemplando Tua grandeza Sei que estás aqui Quando estou em Tua presença Sinto o Teu amor Pelo Teu amor eu sei Que estou seguro em Tuas mãos Tu me fazes mais que vencedor Eu vou vencer Eu vou vencer Não importam os problemas Não importam as barreiras Que se levantam contra mim Eu vou vencer Eu vou vencer A vitória é garantida Pois no nome de Jesus Sou mais que vencedor Contemplando Tua grandeza Sei que estás aqui Quando estou em Tua presença Sinto o Teu amor Pelo Teu amor eu sei Que estou seguro em Tuas mãos Tu me fazes mais que vencedor Eu vou vencedor Eu vou vencer Eu vou vencer Não importam os problemas Não importam os problemas Não importam as barreiras Que se levantam contra mim Eu vou vencer 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 Não importam os problemas Não importam as barreiras Que se levantam contra mim Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer A vitória é garantida Pois no nome de Jesus Sou mais que vencedor Pois no nome de Jesus Sou mais que vencedor Eu vou vencer Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada Se a jornada é pesada E te cansas na caminhada Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus 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 e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Segura nos modelos Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Se inscreva no canal Quando as nuvens negras no céu aparecerem E os ventos fortes não pararem de soprar Quando a noite é longa e não chega o amanhecer E as lágrimas em meu rosto insistem em rolar Quando você fala e ninguém quer te ouvir Sozinho na jornada, sem motivos pra sorrir Eu dobro meus joelhos com muita devoção E ao meu Senhor abro o meu coração Aí eu grito, suplico Fica comigo, Jesus Aí eu choro e imploro Fica comigo, Senhor Ele atende Me surpreende Com o seu grande amor É o meu Cristo É o meu guia Ele é meu salvador Ele é meu salvador Ele é meu salvador Quando amanhece o sol volta a brilhar E os pássaros nas árvores começam a cantar Meus olhos brilham muito Meus olhos brilham muito e mudam a minha expressão Sinto alegria dentro do meu coração Aí eu grito Aí eu grito, suplico Fica comigo, Jesus Aí eu choro E imploro Fica comigo, Senhor Ele atende Me surpreende Me surpreende Com o seu grande amor É o meu Cristo É o meu guia Ele é meu salvador Aí eu grito Suplico Fica comigo, Jesus Aí eu choro E imploro E imploro Fica comigo, Senhor Ele atende Me surpreende Com o seu grande amor É o meu Cristo É o meu guia Ele é meu salvador Aí eu grito Aí eu grito De amor É o meu Cristo É o meu guia Ele é meu salvador Amém. Trazia em seus ombros Todas as dores deste mundo Havia em seu peito Um grande amor tão profundo Em toda a Judéia e também na Galiléia Falava do amor do Pai Filho de Deus, estende tua mão E põe no meu coração Tua paz Filho de Deus Estende tua mão E põe no meu coração Tua paz No seu olhar tão puro Havia paz Que transmitia A todos que de perto Os seus passos Lhe seguiam E em toda a Judéia E também na Galiléia Falava do amor do Pai Falava do amor do Pai Filho de Deus Estende tua paz E põe no meu coração Tua paz 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 Trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Senhor Jesus. 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 estaremos para sempre Aleluia Aleluia Alfa Ômega Cristo Filho Vem Óm Vem Óm Vem Senhor Jesus Maranata Cristo Filho Mestre Óm Vem Óm Vem Óm Vem Senhor Jesus Óm Vem Óm Vem Óm Vem Senhor Jesus Óm 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 Vem Óm 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 Que momento glorioso Quando eu falo com o Senhor Os meus pensamentos vão Num espaço além do véu Junto ao trono, o Filho ouve Minha prece em oração Intercede junto ao Pai Pela minha petição Uma lágrima então rola na face Quando eu sinto os céus abertos para mim Uma paz inexplicável brota no meu coração Até posso sentir Deus juntinho a mim Música Muitas vezes a angústia Entra no meu coração Desfazendo a verdade Defendendo a razão Mas em meio a tempestade Deus estende sua mão E o socorro é bem presente Nesta hora de aflição Uma lágrima então rola na face Quando eu sinto os céus abertos para mim Uma paz inexplicável brota no meu coração Até posso sentir Deus juntinho a mim Uma lágrima então rola na face Quando eu sinto os céus abertos para mim Quando eu sinto os céus abertos para mim Uma paz inexplicável brota no meu coração Até posso sentir Deus juntinho a mim E o socorro é bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu consolo é a Tua mão Me segurando e dando perdão Eu clamarei, clamarei Eu clamarei a Ti, Senhor Eu clamarei, clamarei Eu clamarei aqui, Senhor Eu clamarei, clamarei Eu clamarei, clamarei Nas verdes campinas Nas flores do campo Esplandece a pureza Do Seu coração O meu consolo é a Tua mão Me segurando e dando perdão Eu clamarei, clamarei Eu clamarei a Ti, Senhor Eu clamarei, clamarei Eu clamarei Aqui, Senhor Eu clamarei, clamarei Eu clamarei Eu clamarei A Ti, Senhor Eu clamarei, clamarei Eu clamarei Eu clamarei Aqui, Senhor Eu clamarei, clamarei